Começou, Imperial e Redkins, Redkins Imperial, Imperial Vendivine, Boutalha, Jota, Tchelo e Fallen. E a Redkins vem de Secazão, Realzinho, Detroit, Turney e Danoco. Vamos ver, vamos ver. 32, 31, 30. Nossa, eu tô muito na frente. Atrás, eu tô 36, 35. Peraí, vou pausar 24, então. 3, T2, T1, 9, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Beleza. Nossa, gastou bala aqui, o Tchelo não conseguiu matar o torneio, o Bomb B da Redkins, C4 já tá plantada? Boa trade aí, que isso, Danoco? Calma, Danoco. Danoco aí com quantas kills? 3 kills pra ele, uma pro torneio, só sobrou o Jota vivo, já vai guardar, tão indo pra, calma, Secazão, tão indo pra cima do Jota e vai ficando 1 a 0 pra Redkins. 5x5, 30 segundos. Caramba, mano, dá nem pra ver nada dali, tia ali, o Tchelo pisou aqui, o Kai agora, o Tchelo, varado aí com o Secazão, a entrada no Bomb B já tá acontecendo, ó, tá olhando tudo realzinho, deu aquele confere, aí, o Fallen, no meio da escuta, ó, consegue a kill no plant, Jota, bomba plantada, é 3x2? Hum, cortado! 2x2 com AWP, o Vini mata o Secazão, opa, e que isso, o Bomb Binho? Ih, que isso, hein, Vini? O que o Vini está jogando? Ah, pô, como que tá acontecendo com o Vini? Que taco, né? O Vini tá com a Alvin. Passou, passou aí, que isso, Tchelo? Caramba, o Vini não conseguiu aqui, mas o Tchelo matou os 3, turn aí, ele tá ali, né, na parte de fora, o Lurker, 35 segundos, vai jogar, não vai jogar, vai tentando aí, é, calma, me dá os 15 jogadores, joga, 4x2, vai tentando, torneio, pegou a infa, mas não pegou a kill, tá indo pra cima, ó, vai, ele foi, ignorou, ele ignorou, falou, você se vira aí com o Tchelo, ó, cara, o NT, hein, torneio, torneio jogou, jogou legal aqui. Não, cara, você vê que os caras estão ali no rolê da tentativa, mas de verdade, porque é muito louco, é muito duro se é imperial, assim, nesses pontos, né? Pô, aqui, ó, pesado e pesado, por exemplo, a gente tá aí já no décimo cento round, Apocão. Pô, o cameraman, ele tá de poça, né? Tá mesmo, tá mesmo. O cameraman tá good mesmo, velho. Tá aí. Tá acontecendo aí a ação. Aí, tranquilo. Agora. Tá dando azar esse round, né? Não é auto-director, não, pra quem tava falando que era auto-director. Eu sei quando é auto-director, velho. Porra. Porra. Procação severa, hein? E aí a culpa vai ser do cameraman depois. Caramba. Muitos tiros aí sendo disparados. É isso. Acabaram aí com esse... Com essa agonia aí. Onze imperial, cinco headcanes. Malem. Óbvio, sim, a black scope, né? Que nem a do BT. X4. Volt já tá ali pelo cat. Detroit vai ser surpreendido. Ou não, né? Ou não. Errou o tiro. Entendi por que a imperial desceu, velho. Em segundos. Aqui a imperial se complicou. A de ouro já se descomplicou. E4 plantada. E aí é 4x2. Não tem muito o que fazer. Detroit e Cazão provavelmente vão guardar. E o time da imperial vai conseguindo aí o décimo terceiro ponto. Esse campeonato aqui dá vaga na Blast Premier, né? O showdown das Américas. Que já tem liquid, call e EG. É liquid, call e EG. O ganhador desse campeonato. E parece que tem mais alguns convidados vindo aí, viu Apocão? É, então. EG é o tempo, Apocão. 14x8. Só a W do Detroit. Eita! Essa kill é muito god. Ela é. Esse barulho, ele é god, velho. Olha. Jota vai para o lado. Boa kill do Danoco aqui. Tem a Molotov. O Jota conseguiu plantar e sair fora. O Falenzão está ali de olho. Tem a W no Detroit, né? Coletão aí, Detroit da Noco. Falem. E aí está difícil para o Detroit. Todo time tem uma execução para fechar jogo, né? Deve ser isso aí que a imperial vai fazendo. Tjelo já acha a primeira kill. Vai subindo todo mundo pelo duto. E é um feio. Olha o balé da imperial, hein? Nossa, os caras estão perdidaço agora. Nossa, o balé da imperial já foi todo mundo. Os caras tinham certeza que era bombe A. Foi para o bombe B. No meio do caminho, o Tjelo desceu. Nossa, que isso, Tjelo? Ele ainda matou o CKzão. 3x1 praticamente. Porque o Realzinho está com 3 de HP. 3x2 ainda. O Realzinho ficou vivo. Caramba, o Tjelo, mano, ele está descendo. O CKzão viu a cabecinha. Foi atrás dele. 2x2. J está ali posicionado. Fala que consegue a kill. E fim de papo. 16 imperial. 9 headcams.